Música Pesquisa pronta do Superior Tribunal de Justiça destaca julgamento sobre desistência de candidato após prazo de validade do concurso público. A página da pesquisa pronta do STJ disponibilizou uma nova edição e um julgamento da primeira turma foi destaque. Sob relatoria do ministro Benedito Gonçalves, o colegiado firmou o entendimento de que a jurisprudência do tribunal é fundamentada no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direitos se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato aprovado fora do número de vagas passe a figurar, devido à desistência de aprovados classificados em colocação superior dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. A primeira turma observou que, no caso dos autos, a desistência do candidato aprovado dentro da única vaga prevista no edital se deu após o prazo de validade do certame, o que não garantiu a recorrente, que era a segunda colocada, a vaga disputada. Produzida pela Secretaria de Jurisprudência da Corte, a nova edição da Pesquisa Pronta disponibilizou seis entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abordando também assuntos como processos nos tribunais, crimes contra a economia popular, crimes contra a fé pública, execução e execução penal. O serviço possui o objetivo de divulgar os entendimentos jurídicos do STJ por meio da consulta em tempo real. Legenda por Sônia Ruberti